Os homens férias diferentes do caos não eram nem divertidos, era só chato. Vamos começar! O caos de mineração e ferraria caça-barva destruído por Arkham Negro e deixado pela ruína, ainda assim permanece com suas grandes riquezas da cidade de bronze para aqueles que ainda querem ir procurar. Só vou tirar esse daqui pra te colocar o arnição, né? Cassinão de novo, sempre! Ae! Cassinão! Can't get over! Vai, DJ! Hum, eu perdi o canhão, perdi matadores, vou dirigir e não vá para o seu exército, amiguinho, eu sinto muito. Pode colocar dois desses. Tá, aqui eu estou numa situação meio... tem que ser dramática, né? Moving! Não, 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 não. Senhor do Clã Morgrim! Eu não vou obedecer. Ai! Sim! Eu estou pronto! Ok, pode colocar a escavação da pirâmide de Karn... Par... 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 Sei lá... O que? Ora, ele subiu de level, pode colocar esse daqui... Bofur, pode colocar aqui... Você pode colocar aqui... E você pode colocar aqui... É... Vamos ouvir o que você tem que dizer, ouviremos isso antes do Othgold Eu acho que é importante manter ele do lado do barulho de penalidade de ordem pública Só que não só ordem pública, tá ligado? Ah, se acontecer uma rebelião aparece um bando de orcs Não, você vai spamando uns reservos de orcs aqui e ali na Bretonha Você tem que lá caçar eles, velho Homensfera, Skaven, todos os problemas da Bretonha, tá ligado? Acho que seria uma gameplay mais legal Precisa de tanto herói para um exército? Precisa? Tá faltando ainda Pense assim, eu só jogo a campanha, mas quem decide o que acontece É só vocês, então esse exército com um monte de herói Galera que pediu Ah, também não acho que vou mexer na Bretonha tão cedo Foca agora tem que ser o caos, velho A Bretonha pode esperar, velho Vem então, messenger Espere suas palavras, para que eu possa ser feito com eles Quer pedir paz, primo? Não Agora Não precisa atacar você não, ninguém A renda estava baixa por causa que cercasse ali, olha A renda estava baixa por causa do que cercasse ali ali, olha Foi de 9 mil para 30 mil Então! Apenas começar! É triste mas é verdade. O vencedor do reino, Senhor. É tão bom como feito. Eu vou castrar as runas. Para a sabedoria da Laira. O trono concorda. Time para o reino. O vencedor do reino. Ful. É hora. É hora. Torvin. Não. Tem que ganhar com os lagartos também. Só preciso ter aceitado no subterreno uma vez. Minha angéria é brilhante. Tome para o reino. E o Brock... Foi ferido. Brock era o deserto do Uldur? Não. Do José? Não. Do Torvin. Sim. O Abel. O Abel. O Abel. Turn 118. Seja com o crescimento do level 5. Demora. Atenção! O Abel. O Abel. Esse é o inimigo. Eu acho que eu vou montar pro Malakai Malakai, que eu posso colocar pra vocês de coisinhas boas Acho que eu vou juntar pra fazer o set roxo, não fui set roxo de game Então, pela expansão do mapa ali pra direita, é bem provável que ela... Um dos conteúdos que vai sair aí pro 2 ainda é a Neferata, porque a região dela tá ali, né? E não dá pra sair a noite do caos, porque é mais pra direita Agora, a Neferata tá exatamente no lugar que eles liberaram Quem que é a pessoa, Adrien? Você quer sugerir pra fazer co-op? E aí 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 Calma aí, calma aí que eu tava até Afinal Aqui Tá certo E o Void, ikenRYH verkluns Não acontece não, cara Mas o local vai afrentar Ilnorsk ainda Leroso da Operação Cause Mourgrim Artigais Para os Ancestors de Deus! Precisa o Urn! Os clãs se unem! Para os Ancestors de Deus! Os Ancestors de Deus! Mortar o Alcóptor! Com sorte, depois dessa batalha eu desbloqueei a bigorna da perdição. Sim! Vai! Vai! Sou o primeiro YouTube a fazer Total War com o mod? Que bom então. A galera não sabe o que está perdendo. Vai! Vá! 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 Não dá barra a esses lobos aqui. Vá! 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 Acabou a bomba, vamos virar esse caçador e solteador ali Estão se alcançando, aliás. Vamos voltar aqui para atacar os caras que estão chegando lá Foco no gigante que ele é mais lento Já temos os cálculos que se jogaram na gente Pode voltar para cá agora também Tira no gigante Agora tirando isso aqui, espadas de gazulcro para vocês Dá um pouco geral para todo mundo aí Apenas em geral é para todo mundo Pámaras! Comprar! Ataca o Arx! Ataca o Arx! Ataca o Arx! Matem os Arxplitiros! Vá! Os brunos foram fechados! Vá! Vá agora! Vá agora! Logo não! Agirai! Que uma arma, seus soldados... Tão, até certo! As regrainhas! As regrains! As regrains assim por , bai amigos da coleta... As regrains na legrako... As regrains! Vamos atacar? R.A.R.C.A. aqui. É meio difícil, o jeito que eu faço vídeo pro youtube não traz público, a fórmula do youtube é vídeos curtos até 10 minutos, entre 30 também, o que eu faço é fazer a live e aproveitar o conteúdo pro youtube, isso ai nunca vai dar certo, mas eu não sou de fazer vídeo no formatinho de youtube também, pra mim sinceramente foda-se, o que importa pra mim é mais as lives com certeza, que é onde eu ganho mais, que no youtube não ganha nada, então o foco sempre vai ser as lives. Fazer shorts? Como é que faz shorts? não sei lá, fazer shorts, mano. Vira tiktoker, isso que é o bagulho, velho. Abandonar a live, abandonar o youtube e virar tiktoker. Cortes pequenos não mostra nada, imagina eu fazer uma live de Total War Warhammer? Sei lá, vamos supor que eu joguei 5 horas de Warhammer, se eu fizer um corte pequeno de 10 minutos da live de Warhammer, quanto você acha que eu tenho mostrado da campanha? 10 minutos eu diria que sei lá, 2 turnos, uma batalha, cada campanha vai dar mais de 60 vídeos, é surreal fazer cortes pequenos em Total War, velho. Rival para o resto da vida, então você sentou sua arma no desafiante eterno, ele vai pedir revanche, pode ter certeza, e não vai demorar, derrotou o Ulfric e o errante, bônus quanto infantaria mais 5, bônus quanto de vestido mais 10%. Beleza... Cara, poder fazer vídeo falando da Lore, até poderia fazer, ligar esses shorts aí falando da Lore. O problema é, para fazer isso eu vou ter que ler a Lore, eu vou ter que entender a Lore, ou fazer um texto para ler da Lore, não é só sentar e fazer a parada, isso vai levar tempo. Esse tempo que é o problema, entendeu? Ou eu vou estar fazendo live, ou eu estou estudando, ou eu estou trabalhando, então... É difícil, cara, não é tão simples não, eu não vivo de Youtube para dedicar tanto tempo no canal, né velho, embora eu já dedique tempo pra caralho. Eu vou ter que lutar porque senão eu vou perder muita gente aqui, velho. Abertura da Lore, lutou a uma vez, eu não moro, eu quero perder muita gente aqui. O que você consegue? Abertura da Lore, se eu perguntava de Vampira, porque você fica mais rancada. O que você gosta? Luís anunnias! Como eu já falei pra você, Adriga, eu já falei aqui, eu já tentei o contato, não tive resposta, então eu não vou ficar insistindo, né, velho? Vamos para atacar, nós ficamos presos! Move! Range fast! Range fast! Go! Kill them! Preparing for a run! I'm killed approved! O que acontece se eu colocar na vez não dá? Será que é o exploser lá em cima? Teste pela ciência! Teste pela ciência! Opa! Não dá, não dá, desbloquei! Não dá, não dá, desbloquei! Help! Help me! Leon, help! Leon! Não dá, desbloquei! 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 Ótimo! Understand, vem tanto tempo de poder! Surquei! Parece um eyesorワenção. E tow vai! Não dá, desbloquei! Agora que eu já matei os morceguinhos Vou dar atenção no portão ali Vou dar atenção no portão Vá em uma moça! Vá! 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 Visão nossa! Vá! 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 Nada pode andar para nós �hora Br美元 Vá! No ent살! Vá! Ta longe rápido! Quase! Nosso desejo e sangue! Onde os inimigos são! Nosso desejo de nós! Anu! Tem um cara falando de LOL, mano. Fudeu! O Ares foi gente boa comigo. Não tem nada reclamar dele não. Não tem treta com ninguém. Eu sou a maior gente boa. Não tem teto com ninguém nesse mundo na internet Tudo bem que eu sou insignificante pra caralho Mas na galera que eu conversei não tem teto com ninguém não Forbemir Agora sim Tarte por nuke Incoming Cuidado cara mina ai velho Não tem teto com ninguém 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 Tudo bem Teste com ninguém Eu cousa E że Eu vou fazer isso Tem uma mina aí do lado deles Até agora não mordeu a bait Agora mordeu O cara é Neferata que esta defendendo aqui Linda, maravilhosa José Só você José Só você irá contra ela Onde você José Você sumiu Ae Enfrente me Neferata Levemente suja Para de me ignorar Guerra de Vengeance Ae 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 Se correr é pior, amigo. Se correr é pior. O problema é de campanha versus é que aqui na campanha versus você pode optar por controlar qualquer facção que seu adversário esteja controlando. Vamos supor que eles estão jogando aqui contra a facção do Neferata. O cara que está jogando comigo pode escolher contra várias unidades do Neferata. Porque afinal ele não pode ficar assistindo a batalha apenas. Se a sua batalha for lutada manual ele vai estar controlando o outro lado. E quando você está jogando versus o ideal é você prejudicar ao máximo seu adversário. Então você vai querer lutar toda batalha. Toda, toda, toda que seu adversário se atacar você vai querer lutar a batalha. Você vai fazer a campanha demorar horrores. Nós temos escolas para se arrumar. Pazook, move agora! Vamos lá! Para os Ancestores! Amazขão selvar! Morra! Há há de baixo! As caldeiras eu goógadas! Nunca! Pazook! Moda! Mete! Redação, cota! O Bulwark tem quem desafio! Corna! juntara! Só pegar aquele Boarque ali agora A nevera desceu E ela tem esquiva ainda também, caraca, ela é muito sinistro E ela não invocou a guarda da tumba dela ainda, acho que ela tem essa carta na manga Nós vamos ter vingança! Para o Carasenco! A vitória será nossa Morra a neferata, morra imediatamente Quem é uma pessoa que correu antes da neferata? Ai o ogro Acho que o José também tem regeneração, eu estava fazendo cedo para ela A neferata é sinistra Só um Grimp aí está ela Tá aqui Pode ocupar porque eu uso essa base como defesa contra o caos O caçador de vampiros Então essa é a tão chamada Mãe dos Vampiros Vamos purificar todas as suas dependências familiares Acontece o benefício da facção controladora mais 3 Para vencer o local Liderança mais 6 Voltar contra contra os vampiros Minha caçador de vampiros Ok Aqui a gente coloca isso daqui E você pode espalhar a ordem pública Ah, vou colocar a regra não, Adrig Isso aí é besteira, esquece isso aí Não vai acontecer, velho Para a sabedoria do leite Para a sabedoria do leite Para a sabedoria do leite Arredado e pronto É o que é feito Hum Ful 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 Forte Stragov Civift Master da Runecraft Aliás- 7 Tá aliás- 98 Porque daqui a pouco eu tô desempregado Tô solteiro Não vou receber dinheiro Só sobrou a autoestima Que já não é das melhores Mas é isso que a gente tem A gente tem que trabalhar com quem a gente tem Summona-me, se você puder Agora usou marcha Oh meu filho, pode usar subterrâneo Estou tentando te capturar no subterrâneo Segue a play Só quatro turnos aqui Pra ficar pronto esse negócio Melhor esse daqui Esse daqui já foi Vai esse daqui Esse daqui Level 5 aqui Vale sepulcral Muralha Esse negócio aqui Porque eu tô realmente precisando de muito dinheiro ainda Né velho Dá pra gente fazer pro... Dá pra gente fazer pro... Deixa pro Trong Já que o Trong tá acompanhando bastante José aqui desde o começo Trong vai ganhar um set roxinho velho Igual pra letal heróico Vamos fazer Starbreaker Quebra Estrelas A quebra Estrelas foi confeccionada pelo próprio Grunny É uma das armas mais poderosas dos Daui Ataque corpo a corpo mais 6 Força da arma mais 18% Ataque provoca efeito esmorecido que reduz a liderança Ganha golpe letal heróico Então receba aí, quebra estrelas Tá lá Posso abrir um banco já De fato mano Só não tá mais rico que meu banco no Darkest Dungeon né Que gera 5% por turno Do que eu já tenho no caixa Ali é sinistro Deslanesh Deslanesh Hã? Por que que tem uma vez lanesh? Humm Sou um cifador que atacar o Thorfin Só isso que é um escravo aí amigão Não E ai não satisfeito que ele perde o exército inteiro Ah, ele tem suas habilitações aqui na verdade Por que estou louco Roxo, ah realmente Mas isso ai não está fora de conta Que golida gente Só ver se eu não vou perder nada aqui né Não Os caras já fizeram o teaser do Hammer 3 com os 4 deuses Tem que ter o resto E eles já anunciaram umas unidades dos outros deuses né De Nergo De Slanesh Então vai ter sim Relaxa Se lançar sua corne é muito tiro no pé Assim, a galera vai comprar de qualquer jeito né Mas porra É muito tiro no pé lançar sua corne Se acontecesse isso A Brettonia está fazendo showoff Que ela tem 57 exércitos né Que eu poderia ter também Mas eu não ia ter saco para controlar todos Então Podes Ah, já teve a máquina de guerra Ela é do Tizente né As carruais de Slanesh E os Nerglings Que são os bichinhos pequenos de Nergo A imagem dele Fora isso tem a O exército inteiro de Corne Então a gente tem 4 deuses sim Veio É, tiro no pé, no saco, na cabeça Qualquer lugar ai que você escolher Pô, tenho que começar a assistir uma série brasileira Que confesso que Tava com o pé atacado Mas tem que divertido de assistir Tava lá no barulho da HBO É do... baseada nas HQs do Doutrinador Muito legal cara Pra quem gosta de série de ação ai Assim né, nossa 57 milhões de qualidades Internacionais Mas é divertido É, então é o que eu falei Fora que apareceu todo mundo no trailer Tá, rebeliões, rebeliões Sai a fera, sai imediatamente Sai a cadáver, sai imediatamente Tá boa Reinos de incontável valor Seu reino se tornou uma joia No Karazankor Que é o reino anão né Nenhum rei anão irá ficar Nenhum rei anão ficará parado Enquanto eles ainda estão sendo ameaçados E tem soldados para fornecer Para fornecer No entanto Essa nova fama encontrada Também atrai atenção indesejável Das facções menos amigáveis Que já morreram praticamente né Então vai aumentar a capacidade De algumas unidades aqui Dos reforços né De elite, básico e avançado A gente vai ganhar mais 4 de nível de recrutamento Com os senhores Menos 30 de relação diplomática Com os skames Mais 60 é com os anões Menos 30 é com os orcs Decreto de tributo ao grande rei Dá mais 10% de helicota extra Que antes era 5 Renda gerada por todas as construções Mais 10% A renda foi de 30 para 44 mil agora Estou muito pobre Como é que eu faço Para sacar o dinheiro da Da minha renda Na minha conta Tô presando Sumo cefador por natureza Parece que o infame assassino-chefe Dos achaxim Foi decisivamente derrotado Sendo vítima de sua própria malignidade Chante de sucesso da ação de herói Mais 4% Pô tá aí uma ideia genial hein velho Ó Imagina se alguém me metesse Ó Se liga na play hein Alguém vai roubar minha ideia Mas eu vou adorar Ó Se liga na play Imagina se tivesse uma moeda Dessa digital Dessa digital Que você consegue Minerar enquanto você joga Warhammer Puta Eu ia ser milionário pra caralho velho Meu amigo Eu nunca ia falir na minha vida Nunca Em uma semana eu ia fazer o dinheiro Pra comer uma casa velho Você vai lá Contrair a cidadezinha Pai Você que aumenta o pau Nossa Isso é sensacional velho Seria incrível É então Só jogando de anão velho Conquista mundial Várias vezes E abraço Pegar aqui o forte O outro negócio pra Kislevi Vou ter que colonizar é sério Vengeful Homem-lord Minha anga Coloquei em risco aquele Kislevi Forte Ostrowski Iron-willed Eu ia ser rico pra caramba velho Cê é louco Tem MMO Bobar que tem isso Dá moeda digital Paga no jogo Pode converter Aí ó Pessoas de visão Pessoas de visão Cê se diverte Ainda tá ganhando dinheiro De verdade velho Aí cê vai lá Pilha Outdoor Level 5 Pou Cê ganhou 100 moedas digitais Olha que maravilha Seria genial velho Galera Tô ganhando nada de atenção aqui velho O que tá acontecendo? O que você quer? Descobar O que você quer? Descobar Clã Eu não vou cair Meu clã Eu não vou cair meu clã Aliança militar Aliança militar Mano, não esqueça aí de cuidar Aliança militar Mano, não esqueça aí de cuidar Eu não vou cair O que você quer? Mir 4 O que é Mir 4? Ele deu passaralha? Uma boa pergunta O único passaralha que tinha que era do Kabal morreu O Arkham tá lá chorando em posição fetal, eu quero rework, eu quero rework, por favor, eu não aguento mais, tem saltador no meu exército. É que eu não conheço o jogo. O Arkham tá de conchinha pra conseguir, pode, pra ficar calmo. E lá vem o rosa de novo, gente, por favor, faz as ondas aí, de novo, cara, o bot chato da desgraça, velho, cara, não vou tirar por causa de um bot desgraçado, né, velho. Só três agora pra banheita de boa. É a única coisa que você tem por aqui, vai dar uma merda isso. E aí Eu só preciso brigar com o Ark agora, o resto que a gente tem que fazer aqui, tá feito já. É ataque dos clones, eu comecei a chamar o meu exército de droids aqui, roger roger. Tá foda, velho. Esse herói novo dos Trolls é muito bonitinho, olha que bonitinho gente, ele é um chapazinho pirata. E ele tem a parede daquele peixe procurando Nemo lá, da Loizinha na cabeça. Roger roger. Tá, nem li a pesquisa, calma aí. Segredos ancestrais. O antigo reino da lenda Karakzorn, poderoso ainda permanece com seus segredos antigos perdidos do Parukarazancore. E agora a gente vai recrutar os guardiões aqui. Cadê eles? Vamos ver, olha que bacana. Olha que legal. Ah, Rovinho, pra cá você. Tira esses caras aqui. Tira esses caras aqui. Tá, eles são doze. Ok, ok. Pô, vai entender né, velho. Mano, uma infantaria, uma infantaria de linha de frente dessa facção. Os cara vai lá e coloca, não, essa infantaria tem vinte e três. Ela é tier cinco, tem vinte e três entidades. Aí o golem foderoso, infantaria monstruosa, perfurante, que é inabalável porque é um construto doze. Eu realmente esperava que essa aqui ia ter dois, velho. Três, sei lá. Um exército contíncipe aqui. Não! Um exército capítulo. Não sei. É, um exército que está bem grande, velho. Deveras! Para a sabedoria de Valeia. Seria a Suíça de mandar o José para brigar contra o exército assim. Então, sem pressa. O Império tá atacando o Fosso Infernal ali, hein? O Teodoric. Nossa, tem um monte de bateria de foguete, eu quero ajudar. Eu vim ajudar. Está tudo bem agora, porque eu estou aqui. Para a guerra. Eu... Então, vencedor do Runelot. Tá, o Thorin vai indo lá para a Galen HXR para a gente. Enquanto isso, o outro fica aqui cuidando das cidades que a gente pegou, da Lâmia, para elas não recuperarem. O que? Senhor do Clan Morgren. É hora. Prontos para fazer as cidades. A Broca vai ser o deserto de quem mesmo? Do Thorin, né? Do Thorin, né? AHA! 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 Deixa os cara aí, velho. Setembro, né velho? Tempos difíceis. Zulfbar. Vou colocar esse Marco aqui. E agora eu vou liberar aqui os Caçadores de Stegodont. Bloqueia. Bloqueia automates da guerra. Aumenta ainda gerada para todas as construções. Esse aqui, bufa os golems. Obviamente eu vou bufar os golems depois. Permite envio de vanguarda para todas as fatarias leves com menos de 100 de armadura. Ganha espreitar para todo mundo que tem menos de 100 de armadura. Ganha lenhador para todo mundo que tem menos de 100 de armadura. Caralho, velho. Isso aqui é forte pra foda. Neném. Pronto. Honorable para seus ancestrais. Por isso que você descansa melhor. É tipo dormir no trabalho, dormir na escola. Dormir algum compromisso que você tá lá. É verdade, cara. Tem uma vez que eu tava numa reunião que demorou 3 horas. Eu não posso falar porque parece que eu estou desentregado mesmo, então foda-se. Eu tava numa reunião que demorou quase 3 horas. Eu tava só ouvindo, porque eu não tinha o que falar. Eu só acompanhei a reunião. Eu tava tipo aqui, tá, tá, tá. Acordei com a galera se despedindo, velho. Vamos lá ajudar o Império. O que que é esse? Tem uma vala do nada aqui, velho. Faz sentido. Beleza, vamos ver aí o show de luzes do Império. Bem-vindo ao Stalia, garoto. Eu não vou mentir, suas chances de sobrevivência são pequenas. Mas eu vou fazer qualquer coisa em minhas capacidades para você manter vivo. Eles estão usando armas contra o inimigo. Ou não. Ainda bem que eu não sou eu que estou começando a tomar os tiros. O Império tem que ter esse mérito aí, velho. Os caras mandam muito bem quando criou a bateria de foguetes, cara. Porque, pô, os caras tiram o bagulho e matam os inimigos e ainda se divertem assistindo, velho. Vamos lá destruir! Vamos lá destruir! Não sou isso, mas... Acho que eu estava vendo coisas. Vamos lá destruir! Isso é um reconhecimento! Vamos lá destruir! Vamos destruir! Vamos destruir! ... Bom, tem Odrin aqui diferente do Karl Franz, sabe que ele montaria boa. Está aqui com seu grifo imperial, bonitinho. Vem! Segura! Segura! Atenção! Vem! Atenção! Atenção! Atenção do Blackheart! Atenção! Atenção! Que inferno! É muito projétil, meu amigo! Agora eu não posso fazer isso! Vem! 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 Sim, quando você junta anões e império para brigar em uma batalha juntos, é bom que você tenha um escudo bem resistente. Putz! O cara morreu aqui, só fui elogiar o grifo dele. Passarinho foi de base. Vem! 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 Se eles se aproximarem, não! Vem! 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 Atenção! Vou pegar o combo. O Império usando uma tática nova aqui com a batalha de fulgitos que eu desconhecia, trazendo nada com o Melee, e essa torre foi distribuída aparentemente velho. Aposto que foi o próprio Império. Encontre os antigos brinquedos! Nada pode nos impedir! Bem-vindos! Atenção! Mestre da Rudecraft! Mestre da Rudecraft! Pega! Mestre da Rudecraft! Sim! Vá! Para os antigos brinquedos! Atenção! Vá! 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 Nada pode nos impedir! Mestre! Move! Ataca os Arques! Não é bem! Para os antigos brinquedos! Lá! Vá! 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 O Crunchyroll é uma plataforma só para anime. Com certeza tem Dragon Ball Lace. É quase certo. Mas eu achei muito caro. Comparado ao que eu pago da HBO, que tem muita coisa e é multi tela ainda. Caralho! Ou da armas, que é 10 reais também e tem um monte de coisa. Sim, sim então. Mas é por isso mesmo que está bom o da HBO para mim, porque eu peguei essa proporção aí. Pagar o preço cheio realmente é difícil. Mais 13 reais multi tela está maravilhoso para mim. Eu e o Drakes! Chega longe, chega rápido! Vá! E rola de quebrar esse portão, hein amigo? Eu espero poder invocar os caras lá atrás. Traga eles! Aqui! Bota eles! Sim! Eu me aceito! Para o High King! Atraga! Pelo amor dos deuses e dos ancestrais! Desliga essa bateria de foguetes! Você vai me matar aqui, velho! Vá! Para a Forja! Clouthrou! Clouthrou! Vá! Pega esses lindos! Eu vou me arrepender seus ancestrais! Caralho! 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 a todos nós, o que tá fazendo aqui? Bom, pelo menos com o que precisamos meio e já era, acabou Hoje não! Hoje não! Cê é louco? Império me matou mais que os esquembro Tchau!